Olá, seja muito bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Veja os destaques de hoje. Advogados ganham sala própria no Conselho Nacional do Ministério Público. Cumprimento do dever do Conselho Nacional do Ministério Público de facilitar a atividade dos advogados que aqui militam. OAB dá boas-vindas ao ministro Joaquim Barbosa no Conselho Nacional de Justiça. Tenho certeza que nos une o mesmo propósito, o mesmo sentimento de fortalecer a justiça brasileira a partir da concepção de que a justiça é da sociedade. A Advocacia Brasileira prestigia a posse do ministro Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. Os advogados brasileiros têm no ministro Teori uma referência de competência, de seriedade e de defensor da justiça que ele é. O presidente nacional da ordem é homenageado por procuradores de Estado. Todos nós somos advogados e como advogados temos que ter direito à representação do OAB no que diz respeito à defesa das nossas prerrogativas. E ele fez isso com um brilhantismo sem igual. E ainda, Conselho Federal publica os anais da 21ª Conferência Nacional dos Advogados. O que nós queremos é sedimentar todo o conhecimento jurídico, todo o debate científico que tivemos, transformando aquelas palestras num texto escrito. Você vê tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no programa OAB Nacional. Os advogados que atuam no Conselho Nacional do Ministério Público já podem contar com uma sala própria e equipada para auxiliar os trabalhos. O espaço foi classificado pelo presidente nacional da ordem como o reconhecimento do papel da advocacia para a construção de uma liberdade maior para a sociedade brasileira. Computadores, impressora, telefones, tudo isso agora está à disposição dos advogados que atuam perante o Conselho Nacional do Ministério Público. A advocacia ganhou uma sala exclusiva no CNMP. A estrutura de apoio fica na cobertura do edifício sede do Conselho. Participaram da inauguração do espaço, junto ao presidente nacional da OAB, Ofir Cavalcante, o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, que preside o Conselho Nacional do Ministério Público e integrantes do colegiado, entre eles os conselheiros Almino Afonso e Adilson Gurgel, que representam a OAB. É um espaço que dá mais comunidade ao advogado, que permite que ele elabore aquelas peças mais urgentes que precisa apresentar imediatamente aqui. Enfim, ele passa a ter melhores condições de trabalho. É, como disse, o cumprimento do dever do Conselho Nacional do Ministério Público de facilitar a atividade dos advogados que aqui militam. Esse espaço é um espaço muito importante, é um espaço singelo, onde nós temos aqui alguns computadores, fax, impressora, com o objetivo de ajudar o advogado na sua tarefa diária, na sua faina diária de defender o cidadão. Quando nós fizemos essa proposição, fizemos em nome da advocacia brasileira, entendendo que há uma imposição legal, não só do Estatuto da Ordem, mas de todo ordenamento que disciplina o funcionamento das instituições judiciais e administrativas, com o objetivo de assegurar que os advogados militantes, mesmo num tribunal administrativo, possam se utilizar os computadores de livros para fazer petições que, comumente, não conseguem fazer no seu estado de origem ou até mesmo no seu escritório. Acredito que tenha representado um grande avanço e será pedagógico para que todas as demais unidades do Ministério Público no Brasil, onde tiverem tribunais administrativos, conselhos superiores, colégios de procuradores, possam também assegurar aos advogados, que nada mais representam que o interesse, muitas vezes, até de membros do Ministério Público, como representantes das demandas administrativas e judiciais dos membros do Ministério Público brasileiro. O Firca Valcante afirmou que a sala dos advogados no CNMP é um reconhecimento da importância da advocacia. Não há dúvida de que o Ministério Público, mais do que cumprir a legislação, que determina que haja uma sala de advogados nos fóruns, nas repartições públicas de um modo geral, sobretudo aquelas que integram o sistema de justiça, é o reconhecimento do papel da advocacia para a construção de uma liberdade maior para a sociedade brasileira. O advogado é essencial à justiça, é indispensável à administração da justiça como um todo. E a sua inserção no sistema de justiça é reconhecida, neste momento, mais uma vez, pelo Ministério Público Federal, através do Procurador-Geral da República, Roberto Gugel, presidente do CNMP, que concede esse espaço para que nós possamos, cada vez mais, defender os nossos constituintes. Ao entregarmos a sala do advogado no Conselho Nacional do Ministério Público, cumprimos o dever previsto na legislação de oferecer um espaço adequado aos advogados que oficiam, que exercem a sua missão aqui no Conselho Nacional do Ministério Público. E, como disse, é mais um momento em que se homenageia a advocacia brasileira e a Ordem dos Advogados do Brasil, essa instituição de importância tão essencial para a democracia e para a República no Brasil. Para o conselheiro Almino Afonso, a sala do advogado tem um significado importante. Uma grande conquista e representa uma simbologia muito grande para o Ministério Público brasileiro, para o Poder Judiciário brasileiro, uma vez que a advocacia é o gênero desta grande atividade jurídica e jurisdicional, não só pelo papel de fiscalizar as funções do Poder Judiciário, mas, sobretudo, contribuir para o aperfeiçoamento do Poder Judiciário. Eu costumo dizer que a advocacia representa o gênero, o qual deriva todas as demais atividades jurídicas, os membros do Ministério Público, os membros da magistratura, os procuradores, os advogados públicos, os advogados privados, todos derivam da espécie, são espécies desse gênero advogado. Portanto, aqueles que não foram advogados antes de ingressarem nas demais carreiras jurídicas, por certo, serão logo após lograrem suas aposentadorias. E terão aqui, no Conselho Nacional, como já existe em uma série de tribunais superiores, em muitos fóruns, um espaço reservado para que ele possa desempenhar seus trabalhos de expediente a contento, que possa bem servir o destinatário principal de todos nós, que é a sociedade, o cidadão que postula junto às instituições públicas o atendimento às suas demandas. A Ordem dos Advogados do Brasil foi convidada pela CPI do Tráfico de Pessoas para debater a respeito do assunto no Congresso Nacional. A intenção é colher sugestões, junto à OAB, para elaborar uma nova legislação destinada a coibir crimes relacionados ao envio ilegal de pessoas ao exterior, principalmente mulheres para fins de exploração sexual e crianças para serem adotadas por estrangeiros. O presidente da CPI do Tráfico de Pessoas, deputado federal Arnaldo Jordi, expôs para o presidente nacional da OAB o atual cenário do tráfico de pessoas. Esse crime é um crime praticado no mundo e movimenta algo em torno de 35 bilhões de dólares por ano, envolvendo 3 milhões de pessoas de vítimas. E o Brasil provavelmente está entre os seis países que mais consomem esse tipo de crime. Então, a CPI primeiro diagnosticou qual era o marco legal que pode enfrentar essa situação criminosa, porque é um crime que está disfarçado em outras tipificações, nas listas de desaparecimentos, no tráfico, na exploração sexual de seres humanos e outras situações mais contemporâneas, a questão das agências de modelo, das escolinhas de futebol, que já tem registro de pessoas traficadas a partir desta situação. O parlamentar explicou que a CPI está na fase das oitivas e agora o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil vai ser fundamental em cada estado. Agora nós estamos vivendo a situação das oitivas, das diligências nos estados, para ver de perto como é que essas redes criminosas se organizam, quer seja no tráfico para fins de exploração sexual, o mercado ilegal de adoções, o mercado ilegal de tráfico de órgãos também, que já há registro nesse sentido, e viemos aqui pedir a participação da OAB, que tem sido uma parceira nessas lutas, pelo aperfeiçoamento democrático e dos interesses das lutas por direitos de cidadania no Brasil, pedir aqui ao seu presidente, o nosso amigo Ofir Cavalcante, para que ele possa ter, colocar a OAB acompanhando. Para nós é um gesto de prestígio ter a OAB participando das audiências que vamos fazer nos estados e também pedindo a contribuição da Ordem dos Advogados do Brasil para a formatação desse novo marco legal que vai dar suporte, que a CPI deve apresentar ao Congresso Nacional, uma nova legislação que possa ser contemporânea ao fortalecimento desta rede de enfrentamento do tráfico de pessoas. já visto que a nossa legislação é uma legislação bastante obsoleta, bastante defasada em relação a essas previsões de crimes que o nosso Código Penal, o nosso Código de Processo Penal, a Lei das Migrações, a Lei, o Estatuto do Estrangeiro, estão muito defasados em relação a esses fenômenos que são muito contemporâneos no Brasil. O presidente da Ordem se comprometeu a designar juristas especializados no assunto para melhorar a legislação e torná-la mais eficaz no enfrentamento do tráfico de pessoas. É uma questão que preocupa a toda a sociedade brasileira, o tráfico de pessoas humanas. Estamos vendo na televisão novelas a respeito desse tema, acontece muito com modelos, acontece com jovens garotos que vão jogar futebol, são levados para outros países ou até mesmo aqui no Brasil. Enfim, é alguma coisa que está presente na sociedade e precisa da atuação de todos nós, uma atuação conjunta, uma atuação que não seja somente do poder público. A sociedade precisa conhecer o problema e com ele contribuir. Nesse sentido, a Ordem vai participar de todas as audiências públicas que forem realizadas pela Comissão da Câmara dos Deputados, que nos visitou hoje, com o objetivo muito claro de levar a nossa experiência, contribuir para os debates. E futuramente, quem sabe, construir também uma normatização jurídica para penalizar aquelas pessoas que fazem do tráfico de pessoas humanas um negócio. É algo que efetivamente atenta contra a dignidade do ser humano e nós não podemos com isso consentir. Nesse sentido, a Ordem está alinhada nessa luta na defesa dos direitos humanos. E você vai ver, depois do intervalo, o presidente nacional da Ordem dá boas-vindas ao ministro Joaquim Barbosa no Conselho Nacional de Justiça. E veja também, a Advocacia Brasileira prestigia a posse do ministro Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. O Conselho Nacional de Justiça teve sua primeira sessão sob novo comando. Ao saudar o ministro Joaquim Barbosa em nome dos advogados brasileiros, o presidente nacional da OAB destacou que fortalecer a justiça a partir da concepção de que ela pertence à sociedade é o propósito que une o CNJ e a Advocacia. A primeira sessão do Conselho Nacional de Justiça, tendo o ministro Joaquim Barbosa como presidente, foi de boas-vindas. A começar pelo corregedor do CNJ, ministro Francisco Falcão. Não tenho dúvidas do sucesso da condução firme e serena que V. Exª vai imprimir a este Conselho Nacional de Justiça. V. Exª, abo aspas, conhece as virtudes que devem ser reclamadas aos magistrados. Formação moral imbatível, independência, cultura, preparo profissional, dedicação aos deveres do cargo, porque, como visto, as possui suntuariamente. Seja bem-vindo, presidente Joaquim Barbosa, ao Conselho Nacional de Justiça. O Fircavalcante, presidente nacional da OAB e que integra o CNJ com direito a assento e voz, falou da convivência com quatro presidentes. Bem poucos tiveram o privilégio de funcionar neste Conselho com quatro presidentes, como eu tive a oportunidade de fazê-lo. Assim que assumi, estava no final do mandato do ministro Gilmar Mendes. Em seguida, dois anos do ministro Peluso e sete meses e alguma coisa do ministro Aides Prito. Agora, Deus me reservou essa possibilidade de aprender um pouco mais aqui neste Conselho sobre a presidência de vossa excelência. O Fircavaldou Joaquim Barbosa com uma palavra sobre o fortalecimento da justiça. Tenho certeza que nos une o mesmo propósito, o mesmo sentimento de fortalecer a justiça brasileira a partir da concepção de que a justiça é da sociedade e que o poder, a autonomia do poder judiciário deve ser sempre exercida não para o fortalecimento interno, mas, sobretudo, para o fortalecimento do cidadão a partir da prestação judicial, celere e ética que todos devem prestar. Portanto, saúde ou excelência aos advogados brasileiros e aos advogados do Brasil. Como disse no meu discurso no Supremo Tribunal Federal, estará de mãos dadas no sentido de fazer a justiça cada vez mais forte. Agradeço a sua excelência e aos dois outros que se pronunciaram e como ao colegiado pela generosidade das palavras endereçadas a mim. E já na primeira sessão conduzida pelo ministro Joaquim Barbosa, o Conselho Nacional de Justiça reafirmou que é obrigatório que o magistrado more na comarca em que atua. As autorizações para que juízes residam em outras comarcas são excepcionais e devem ser regulamentadas pelos tribunais de forma fundamentada. A decisão foi tomada por unanimidade pelos conselheiros do CNJ em resposta à consulta formulada pela Associação dos Magistrados de Alagoas. O ministro Teori Zavascki é o mais novo integrante do Supremo Tribunal Federal. Ele ocupou a vaga deixada por César Peluso, que se aposentou na mais alta corte do país, que passa agora a contar com dez ministros de um total de onze vagas. A cerimônia de posse foi conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa. Na presença de diversas autoridades, o ministro Teori Zavascki prestou o compromisso de posse. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Entre os participantes da cerimônia estiveram o presidente do Senado, José Sarney, da Câmara, Marco Maia, e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, que também prestigiou a solenidade, declarou que o ministro Teori Zavascki está preparado para exercer o cargo na Corte Suprema do país. A chegada do ministro Teori ao STF engrandece a nossa Suprema Corte. O currículo do ministro Teori lhe confere toda a credibilidade, toda a condição técnica dentro dos pressupostos constitucionais para exercer esse mandato, como sempre fez na sua vida, com seriedade, com serenidade, com muita sabedoria. A Suprema Corte se enriquece com a sua chegada. Os advogados brasileiros têm no ministro Teori uma referência de competência, de seriedade e de defensor da justiça que ele é. Portanto, a sociedade brasileira está ganhando com tudo isso. Dias antes de tomar posse como ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki concedeu uma entrevista coletiva no Superior Tribunal de Justiça e afirmou que não vai participar da fase final do julgamento do mensalão. A participação de um juiz do Supremo Tribunal Federal nos processos que estão sendo julgados está definida no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso específico, eu não acredito que seja o caso da minha participação. Até porque o julgamento está no final e o próprio Supremo Tribunal Federal, que me consta, decidiu que participa dessa fase quem proferiu anteriormente um juízo condenatório, que não é o meu caso. Mas o ministro admitiu vir a julgar, ao lado dos colegas de tribunal, eventuais recursos apresentados pelos réus após a conclusão do julgamento. Eu vou participar, provavelmente, se houver recursos futuros. Eu não posso dizer se eu estou preparado ou não estou preparado, porque eu não conheço o processo. Se não estiver preparado, me prepararei. Teori Zavascki também falou sobre outros temas, dentre eles a independência do juiz em relação à vontade popular. O papel do juiz é fazer juízo sobre a legitimidade dos atos em face de normas. Se nós fôssemos, hoje, em determinadas circunstâncias, julgar não conforme a lei, mas segundo a vontade popular, nós não teríamos condição de aplicar muitas leis, por exemplo, em matéria penal. Mas, às vezes, para aplicar a lei, não se escapa da impopularidade. Por isso que a Constituição assegura aos juízes a prerrogativa de ser vitalício, de ser inamovível. Essas garantias são garantias da instituição. Natural de Santa Catarina, Teori Zavascki é mestre e doutor em direito processual civil. Foi advogado do Banco Central e integrou o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, além do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Em 2003, foi nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça. Nós vamos fazer uma breve pausa para o intervalo, mas a seguir você confere OAB participa da divulgação dos vencedores do Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2012. E ainda, livro Perícias em Arbitragem é lançado na sede do Conselho Federal da Ordem. É no próximo bloco. Até já. A grande revolução em nosso país passa necessariamente pela educação. A afirmação foi feita pelo presidente nacional da Ordem durante a cerimônia de entrega de certificados aos autores dos trabalhos vencedores do Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2012. A premiação é uma iniciativa que visa estimular a participação de escolas públicas e privadas, universidades e pessoas jurídicas que contribuam para a conscientização crítica dos cidadãos sobre a importância dos impostos e a qualidade da destinação da arrecadação tributária. Esse prêmio busca justamente nós termos a conscientização da importância social do tributo. e nós não vamos ter um país grande, sem educação, mas também com a consciência que eu tenho que pagar o meu imposto. E eu tenho, não tenho dúvida, pagando corretamente eu vou cobrar a correta aplicação. O Firca Valcante fez a entrega do troféu a um dos três principais ganhadores do prêmio, selecionados entre 218 participantes. O Observatório Social de Maringá, no Paraná, ganhador do segundo lugar, se destacou com um trabalho que busca sensibilizar a comunidade para a responsabilidade e a ética no trato com o tributo e o gasto público. Ao entregar o prêmio, o presidente nacional da OAB destacou a importância da educação como elemento transformador da realidade política e social de um país e fundamental na democratização da sociedade. Nós somos uma democracia que ainda está na sua infância, uma democracia que está amadurecendo a cada dia. As nossas instituições estão cada vez mais fortes, mas para isso nós precisamos, presidente Kupiski, de educação. Precisamos de referências, de estímulos, de incentivos como esse. Eu tenho certeza que esse é um passo, um passo que é apoiado por várias entidades. É certo que mudar paradigmas, mudar educação, leva um tempo. E é nesse sentido que nós precisamos trabalhar e investir a longo prazo sempre. De acordo com o presidente da FEBRAFIT, o Prêmio Nacional de Educação Fiscal tem o intuito de incentivar as iniciativas que acontecem por todo o Brasil que buscam conscientizar os brasileiros sobre o pagamento e o destino dos impostos. O prêmio surgiu para incentivar que mais outras instituições o façam, esse projeto, desenvolve o projeto nessa linha de conscientização da importância social do tributo, do controle do gasto público e premiar essas iniciativas de forma a incentivar que mais outros fizessem. O presidente da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB, Luiz Cláudio Alemande, integrou a comissão julgadora do Prêmio Nacional de Educação Fiscal. Para o presidente da ordem, é fundamental que a sociedade entenda o que é um imposto, por que ele é pago e como esse dinheiro é usado pelo governo. O objetivo é muito claro, é de que as pessoas saibam onde são aplicados os seus impostos, que impostos nós pagamos e onde são eles aplicados. E esses projetos foram selecionados, mais de 200 no Brasil inteiro, e foram premiados alguns poucos. Esses serão, então, levados para a sociedade, apresentados na sociedade, com o objetivo de que cada vez mais a escola seja um centro de formação educacional, um centro de formação cidadã, onde as pessoas conheçam o que é o imposto, por que elas pagam e onde ele é aplicado, a fim de que ela possa também exigir do poder público essa aplicação. Apresentar princípios teóricos e práticos para a compreensão da perícia e o procedimento arbitral. Esse é o objetivo da mais recente obra lançada na sede do Conselho Federal da OAB, em Brasília. Os temas arbitragem e perícia se fazem presentes em uma vasta bibliografia existente no país, mas faltava uma que tratasse dos dois assuntos. Foi aí que nasceu o livro Perícias em Arbitragem. Esse livro procurou consolidar conceitos referentes às perícias técnicas, naquelas arbitragens que envolvem matérias técnicas que precisam ser enfrentadas pelos árbitros. Os coordenadores estabeleceram uma linha mestra. A partir desta linha mestra nós definimos os temas a serem tratados em cada um dos artigos, cada um dos capítulos e convidamos juristas e profissionais que militam na área de perícias para escrever sobre os temas específicos. O livro traz uma homenagem ao jurista Mário Sérgio Duarte Garcia, que na condição de presidente do Conselho Federal da OAB, presidiu o Comitê Suprapartidário das Diretas Já, um dos movimentos populares mais expressivos da história do país. Em razão disso, fizemos questão de ilustrar a primeira página do livro comemorável comício do Vale do Anhangabaú na cidade de São Paulo, que reuniu mais de um milhão de pessoas clamando pelo voto direto. E nesse comício, dentre outros, estava o ex-governador Franco Montoro, que coincidentemente o neto é um dos coautores do livro. Estavam Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Mário Sérgio Duarte Garcia, que era a síntese da sociedade civil, essa síntese que a OAB, ao longo dos anos, sempre tão bem representou. O homenageado, que também é coautor de perícias em arbitragem, viu a cerimônia como o reconhecimento dos quase 60 anos dedicados à advocacia brasileira, dentre eles, o período em que esteve à frente do Conselho Federal da OAB. O que se fez aqui foi registrar uma homenagem, o reconhecimento ao trabalho que eu realizei como presidente da comissão superpartidária por eleições diretas. Em verdade, quem tinha que ser homenageado e foi homenageada foi a própria Ordem dos Advogados. Porque eu não quis nada mais se não cumprir o dever do presidente da Ordem que viveu esse momento de redemocratização do país. Para o presidente nacional da OAB, o professor Mário Garcia é parte fundamental da história da Ordem dos Advogados do Brasil na luta pela democracia e liberdade. O presidente Mário Sérgio Duarte Garcia tem toda uma história dedicada a uma causa. A causa da Ordem dos Advogados do Brasil na luta pelas liberdades. A Ordem foi fundamental para a redemocratização do país. O presidente Mário Sérgio Duarte Garcia presidiu o Comitê Suprapartidário pelas Diretas Já, que foi um movimento nunca antes visto no nosso país, cívico, um movimento de paz, em que as pessoas iam para as ruas dizer que queriam eleições diretas para presidente da República. Ao lado disso, essa homenagem que se faz a ele também reconhece o pioneirismo em tratar uma questão que é muito importante para a sociedade, para a advocacia, de um modo geral, que é a arbitragem, que é um meio de solução extrajudicial dos conflitos. Cada vez mais a justiça está soberbada de processos e é necessário que se estimulem posições como essa, que são posições de vanguarda no sentido de resolver os conflitos mediante a conciliação, a mediação e a arbitragem. Mário Sérgio tem sido um pioneiro nessa luta e eu tenho certeza que esse livro reconhece esse papel importante, não só para o Brasil, como também para a advocacia. Daqui a pouco, depois do intervalo, o presidente nacional da Ordem é homenageado por procuradores de Estado. E mais, o Conselho Federal publica os anais da 21ª Conferência Nacional dos Advogados. Você não pode perder, nós voltamos em instantes. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, foi homenageado pela ANAP, a Associação Nacional dos Procuradores de Estado. A homenagem foi prestada em agradecimento pelo trabalho desenvolvido em defesa da valorização, da independência técnica e das prerrogativas da advocacia pública. A iniciativa de homenagear o presidente nacional da OAB partiu de decisão unânime do Conselho Deliberativo da Associação Nacional dos Procuradores de Estado. Ao entregar uma placa de agradecimento ao Ofir Cavalcante pelo trabalho em defesa da valorização, independência técnica e de todas as prerrogativas dos advogados públicos, o presidente da ANAP destacou que a atual diretoria do Conselho Federal da OAB acolheu a todos os anseios e reivindicações da classe. Houve a acolhida de imediato e de pronto em relação às diretrizes da advocacia pública, que nós estamos classificando e denominando de decálogo da advocacia pública, que foi encaminhado prontamente para as seccionais por uma ação, uma iniciativa da Comissão Nacional da Advocacia Pública. Tudo que tem de importante, de fundamento para a proteção e defesa das prerrogativas do Procurador do Estado e da autonomia funcional das procuradorias está ali. Eu acho que isso resume um pouco a pauta de atuação da atual diretoria do Conselho Federal que nos tratou e nos acolheu nesses últimos três anos efetivamente e decisivamente como advogados. O presidente nacional da ordem não escondeu a emoção ao receber a homenagem e afirmou que os assuntos relativos à advocacia pública também são de interesse do Conselho Federal da OAB. Para mim não foi nenhuma dificuldade trabalhar em prol da advocacia pública nesses três anos. Eu sempre tive a convicção de que a ordem dos advogados do Brasil precisa, necessita, para ela é imprescindível a participação efetiva do advogado público. É evidente que o advogado público, do ponto de vista numérico, é minoritário e por motivos mais do que óbvios. Mas a qualificação do advogado público, o seu senso crítico e a sua participação qualificam muito a nossa entidade. Porque se não fosse a resistência processual do advogado público, o advogado privado não teria muito trabalho buscando mais honorários e buscando mais serviços em favor dos seus constituintes. Isso é muito importante, tal qual eu sempre também refiro em relação ao próprio Ministério Público. Fala-se muito que o Ministério Público faz muita apuração na área trabalhista, na área criminal. Mas que bom que faça apurações e proporcione à advocacia privada, de modo geral, mercado de trabalho para que possa exercer o seu mistério. Mas em relação à advocacia pública e esse entrosamento cada vez maior. Isso foi um passo que foi dado. É evidente que se não fosse o próprio advogado público se inserir no contexto da ordem dos advogados do Brasil, nada disso seria possível. O FIR também destacou a importância do trabalho conjunto da OAB e das associações que representam os advogados públicos, entre elas a ANAP. Ele ressaltou ainda a atuação da Comissão Nacional de Advocacia Pública. Tivemos aqui no Conselho Federal a grata satisfação de ter uma Comissão Nacional de Advocacia Pública formada por representantes exclusivos de cada uma das entidades federais, municipais, estaduais de advocacia pública de todo o país. Deu certo, efetivamente, avançamos bastante. A nossa Comissão Nacional, presidida pela Conselheira Federal do DF, Meire Monteiro, tem sido extremamente atuante, editando, inclusive, esse decálogo da advocacia pública no Brasil inteiro, procurando cobrar do ente público, cobrar do administrador, do gestor, condições de estrutura para que o advogado público possa trabalhar. Ainda falta muito. A gente sabe disso. Essa é uma luta permanente e que nós não vamos, em momento algum, deixar de abraçar. Tenho certeza que aquele que me suceder também continuará. Porque o mais importante é a gente criar a cultura. O advogado público hoje é ordem dos advogados do Brasil. E isso é fundamental para que nós possamos, cada vez mais, fortalecer a advocacia pública com uma advocacia de Estado, buscando a sua independência, a sua autonomia, lutando pelos honorários de sucumbência para o advogado público, lutando para que o advogado público não seja tratado como um empregado, e sim como alguém que entrou por concurso público e que merece respeito, que não deve o cargo a quem quer que seja, a não ser os seus próprios méritos. Portanto, é essa advocacia pública que a gente sonha. Participaram também da entrega da homenagem ao OFIR, o conselheiro federal da OAB pelo Maranhão, Ulisse César Martins de Souza, e procuradores de Estado de todo o país, que compõem o Conselho Deliberativo da ANAP. É o reconhecimento de um trabalho que unifica a advocacia, que sustenta um discurso de unidade, não há distinção entre advocacia pública e privada. Todos nós somos advogados e, como advogados, temos que ter direito à representação do OAB no que diz respeito à defesa das nossas prerrogativas. E ele fez isso com um brilhantismo sem igual e ainda traz com ele o orgulho de ser um procurador do Estado que atuou com tanta eficiência, com tanta competência na nossa representação nacional. Tudo o que aconteceu durante a 21ª Conferência Nacional dos Advogados, realizada pela OAB Nacional na cidade de Curitiba, Paraná, no final do ano passado, está registrado nas páginas dos anais do maior evento da advocacia brasileira. A publicação reúne a íntegra das palestras, conferências e manifestações feitas pelos palestrantes sobre o tema principal do evento, liberdade, democracia e meio ambiente. Para o vice-presidente do Conselho Federal da OAB, a 21ª Conferência Nacional dos Advogados com o tema liberdade, democracia e meio ambiente ficou marcada na história pela grandiosidade do evento. A 21ª foi a maior de todas as conferências nacionais da Ordem dos Advogados do Brasil. Tanto em número de advogados inscritos, ultrapassamos 7 mil advogados, como em número de palestrantes, em número de temas que foram tratados na conferência. Enfim, foi um mega evento. E o que surpreendeu, talvez, a todos nós foi que, apesar deste tamanho, a conferência não teve um único incidente. E o nível de aprovação dos advogados ao final do evento foi, assim, algo que nos alegrou demais e fez valer a pena todo o esforço que tivemos para organizar essa conferência. A discussão de diversos temas atraiu profissionais não só da área de direito. A conferência é um dos maiores eventos, não só jurídicos, mas um dos maiores eventos científicos do Brasil. Porque lá não se discute apenas temas jurídicos, nós discutimos todas as questões que são relativas à sociedade brasileira e, por isso, a Conferência Nacional dos Advogados acaba não sendo apenas uma conferência de advogados. É uma conferência que atrai professores, filósofos, sociólogos, enfim, a comunidade que quer debater os grandes temas nacionais vem para esses eventos da OAB e, neste evento, não faltou também a participação desses outros profissionais. E nós procuramos também rechear a conferência com outras atividades para que não ficássemos com temas muito técnicos apenas. Então, atividades culturais plenas, atividades culturais, conversas com escritores, com músicos, shows artísticos. Então, foi, de fato, uma conferência que demonstrou a vida da advocacia, demonstrou o vigor da advocacia brasileira, deu satisfação para todos nós, ao final, saber que alcançamos a meta que era de fazer a maior de todas as conferências. E tudo o que aconteceu em novembro do ano passado, em Curitiba, no Paraná, está registrado em anais. Os exemplares foram distribuídos para os 81 conselheiros federais, os membros honorários vitalícios da OAB e os dirigentes das seccionais. Esses anais têm uma abrangência muito maior do que isso. Os anais são destinados a todas as bibliotecas jurídicas do país, às faculdades de direito, aos membros da OAB, com acesso aos participantes da conferência. De modo que, com isso, o que nós queremos é sedimentar todo o conhecimento jurídico, todo o debate científico que tivemos, transformando aquelas palestras num texto escrito. Então, o objetivo dos anais, que já é uma tradição da OAB, editar os anais a cada conferência, é consolidar o que se discutiu naquele momento do Brasil numa Conferência Nacional dos Advogados. Se nós formos pesquisar hoje na história, nós vamos resgatar, por exemplo, em uma conferência nacional, debate sobre as liberdades, AI-5, e por que e onde está tudo isso? Dentro desses livros, desses anais, de modo que o registro histórico, para nós, é muito importante. Por isso que nós, de novo, estamos editando os anais impressos que estão sendo distribuídos a partir de agora. Para este advogado, que participou como ouvinte da conferência, a publicação é um registro valioso. Os anais são extremamente importantes. Não apenas para nós que estivemos lá, mas para todos os advogados que não tiveram o privilégio de ver os debates realizados. Mesmo para nós que estivemos lá, não tivemos como aprender todos os debates porque existem muitos seminários com comitantes. Então os anais são muito importantes para suprir isso e poder nos informar sobre tudo que foi debatido. Os anais trazem não apenas a história, não apenas o que foi debatido, mas as decisões que aquela que é o órgão máximo dos advogados, que é a conferência, o que decidiu a opinião da advocacia brasileira. Todos os advogados deveriam participar porque são muitos painéis ocorrendo ao mesmo tempo sobre os mais variados temas, tanto do direito como da ciência política e da política brasileira contemporânea. E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto